Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do curso de pasta para inovação cívica. Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente mencionou rapidinho quando a gente estava vendo o inspetor de elementos que são os seletores e mais especificamente uma introdução a XPath. E o que são esses seletores? Quando a gente estava vendo na análise do inspetor de elementos a estrutura do HTML, a gente viu que existia uma hierarquia e a gente conseguia abrir os elementos e dentro dos elementos tinha mais elementos. É uma estrutura bem hierárquica, parecida com a ramificação de galhos em árvores. E aí quando você desce um galho, você vê que esse galho desce para mais galhos ainda e tudo mais. Então essa estrutura hierárquica é bem definida, então ela permite que a gente desenvolva uma sintaxe de busca de nós, vamos dizer assim, ou de galhos nessa árvore e aí os seletores são isso, é uma linguagem, uma sintaxe que facilita essa busca por elementos dentro dessa árvore que seria o HTML ou XML. A gente está falando de XPath, mas XPath não é a única sintaxe que dá para fazer essa busca. Uma outra muito conhecida, muito utilizada também é CSS, mas como a gente tem um tempo limitado, a gente vai focar só no XPath aqui. E como é que funciona essa sintaxe então? Agora eu vou passar por vários exemplos dessa sintaxe, só que bem rapidinho, mais para cobrir por alto assim, e essas tabelas que eu vou apresentar vão ficar para referência, para você consultar depois. É mais um importante aqui só para a gente entender um pouco do que a gente vai estar fazendo quando estiver aplicando isso em um exemplo daqui a pouquinho. Resumindo essa sintaxe, a gente vai separar em alguns tipos de busca que a gente está tentando fazer. Primeiro, vamos ver como é que a gente consegue navegar na árvore. Por exemplo, duas barras a gente pega todos os elementos a partir da raiz e div no caso aqui está dizendo que é todos os elementos div a partir da raiz. Aí a gente vai seguindo vendo que uma barra é descendente imediato daquele elemento que foi encontrado, o ponto serve como um atalho para o elemento atual e o dois pontos como um atalho para o ascendente imediato. A gente também pode selecionar atributos dos elementos, como a gente já viu ali os hrefes e o próprio texto que está dentro de um elemento. Condições são uma coisa bem relevante. Às vezes você tem dois elementos que são do mesmo tipo, mas você só quer selecionar um deles. Por exemplo, o que tem o texto igual a olá. E também você pode fazer uma condição que envolve uma substring. Você quer encontrar se um texto tem x dentro dele, por exemplo. Também é possível fazer comparações numéricas e fazer lógica booleana com essas comparações com ANDs, ORs, no caso I e O e negações como NOT e etc. A gente também pode fazer seleção em ordem, como itens de uma lista, o índice de um item em uma lista. Por exemplo, usando a mesma sintaxe que a gente estava usando para condicional, que são aqueles colchetes, a gente pode selecionar um segundo item de uma lista, ou então usar funções que permitem encontrar o último elemento de uma lista. Agora vamos usar tudo aquilo que a gente viu sobre XPath por alto, mas dá para usar já na prefeitura municipal de Caetité, na Bahia. Vamos lá começar no inspetor de elementos, porque a gente vê que os links estão nesses elementos de data aqui, certo? A gente vê que são elementos do tipo A, e se a gente clicar aqui no link a gente vê que é o documento que a gente quer. Beleza. Cada linha parece ser um UL e cada coluna parece ser um LI. Então, a gente já pode testar aqui um XPath. Vamos pegar todos os UL, certo? Dentro desses UL vai ter LI, mas a gente só quer o primeiro, porque é a primeira coluna. E dentro desses LI, a gente quer os elementos A. A gente vê que, realmente, nós temos os elementos que a gente quer, mas tem um a mais, que é esse do início aqui. Tem alguma coisa que permita filtrar apenas esses daqui da tabela e não esse? A gente pode olhar o que é que tem acima na hierarquia das linhas, né? Então, acima da hierarquia, a gente tem essa div com id igual a edições. Já aqui, essa UL não tem essa div com id edições logo acima dela. Então, a gente pode usar dessa informação para fazer uma pesquisa, na verdade, pela div. com o condicional arroba id igual a edições. E agora, a gente está procurando pelas divs que tem id igual a edições, que logo dentro dela tem o L, elementos UL. E dentro desses elementos UL, nós pegamos o primeiro elemento LI e dentro do elemento LI vai ter um elemento A. E se a gente quisesse realmente pegar o link, seria o arroba HF aqui. E é isso, agora a gente conseguiu ver mais a fundo como que os seletores ajudam nessa seleção de elementos dentro de um documento. Isso vai ser muito importante porque no raspador a gente só vai ter como selecionar os elementos através desse método. Então, é bem importante a gente ter isso bem compreendido. E deu para ver um pouquinho aí de XPath, as partes mais importantes. E já com algum exemplo que dá para visualizar mais ou menos como é que isso funciona. Nos vemos na próxima aula.